Pode se identificar, só pra não ver o que o senhor realmente... Identificar pra você? O senhor não pode multar, não é? O senhor viu eu multando? O senhor tá só orientando. Eu também estou fazendo o meu trabalho. Sim, eu não quero atraparar. Não, e não vai. Vim trazer pra vocês a segunda parte da nossa pegadinha, que eu me vesti de guarda de trânsito e saí multando geral. A segunda parte tá aí. Já comenta se você quer mais vídeos de pegadinha aqui ou se você quer somente as entrevistas, beleza? Deixa o like, deixa o seu comentário aqui embaixo. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Opa! O senhor tá bom? Uai, você me complica, uai? Não, você sai. Mas como é que eu faço? O chefe olhando ali do outro lado, como é que eu faço? Você me perdoa? Não, eu te perdoa, mas como é que eu faço com a multa? Por favor, não posso tomar essa multa não. Por quê? Você já tomou multa esse ano já? Não, eu perco minha carteira, por favor. Já tá quase perdendo a carteira já? Por favor. Eu ia até pegar ali a minha compra ali, da minha... Pois é, você tá logo na primeira vaga que não pode, Jornal. Por favor, eu saio aqui agora. Desculpa, eu nem saí do carro. Por favor. Qual que é o seu nome? Vicente. Vicente, seguinte. Por favor, não... Seguinte. Você nem tinha visto a placa ali, né? Não, desculpa. Pois é, ué, essas três vagas aqui, ó, é pra táxi, entendeu? Então, o que que acontece? Você tá bom, amigo? Joia, tudo bem? É que eu tô olhando o carro aqui embaixo aqui. O seu, por favor, pode se identificar, só pra me ver com o seu realmente. Se identificar pra você? É, pra mim, como cidadão. Mas por quê? Porque o seu tá multando as pessoas sem tempo. Eu te multei? Lei? Não, você multou a menina aqui agora, que eu tenho prova. Se quiser, eu trago a testemunha ali agora. Traz lá a testemunha. Aí eu me identifico pra você. Não, mas você não pode se identificar. Não, traz a testemunha. Não, não vou trazer não, cara. Não, não, porque o seu falou que eu multei a alguém. Não, você falou que multou. Você falou que acabou de multar a menina, a menina falou que tava saindo. Ah, eu falei? Aqui, ele falou comigo. Ô, testemunha. Ele falou comigo, assim, só que eu trouxe a testemunha de testemunha pra mim. Se ele me multou a menina, você me multou a menina. Você ouviu eu fazendo a multa? Então o seu não pode multar, não é? Você ouviu eu multando? Você tá só orientando? Mas você ouviu eu multando? Não, aí você falou que é, ué, vocês estão falando. Pois é, ué, senão se atrapalha o meu trabalho, não vou. Eu não quero atrapalhar o seu trabalho, não. Eu não quero atrapalhar o seu. Fica tranquilo. Ok. Fica tranquilo, amigo. Você pode se identificar? Sim, chega mais que eu vou me identificar. É com todo respeito. Claro, com todo respeito. Esqueci seu nome. Vicente, eu fiz a multa? Não, ele só falou pra gente que é conductado. Ele se orientou. Me orientou. Legal, bacana. Eu falei que eu tô saindo. Exatamente, muito educado. Inclusive eu orientei que aqui não pode. Se eu dar trabalho aqui, né? Eu estou trabalhando, não quero atrapalhar o seu filho. Então tá, eu também estou fazendo o meu trabalho. Sim, eu não quero atrapalhar. Isso é uma pegadinha, meu câmera tá gravando ali, ó. Ah, é? Legal. Eu não ia multar como eu não multei ninguém. É uma pegadinha pra divertir, entendeu? Legal, legal. Gostei. É uma brincadeira. Demorou. Depende de mim, pode me pôr na sua. É uma brincadeira, é uma brincadeira. Pode publicar lá? Pode publicar. Dá um salve lá na câmera, dá um salve lá, dá um salve lá. Valeu? É uma brincadeira. Mas aqui realmente não pode parar, não. Pô, legal. Nesse aqui, não sei, né? Eu acho errado na tese, né? É, é brincadeira. E eu não multei ninguém. É uma brincadeira de verdade. Valeu? Não, pô. É brincadeira. Você tá bom, chefe? Eu não. Nossa, isso aí vai dar um problema danado, hein? Ué. Vai chegar o boleto, aí. O que é? Vai chegar seu boleto lá, ué. Eu crente que você ia só deixar a mocinha aí e você estacionou, pô. Aqui o que é que tem? E aí? Aqui não pode, aí. Tem placa aqui? Pô, é exatamente por isso que quando pode parar tem placa falando que pode. Aqui todo mundo já recebeu um boleto já, ué. Você ainda deixou uma roda fora da faixa ainda? Sério, velho? E agora? Tá dando multa assim? É, ué. Como é que eu vou fazer? Não, mas agora você não precisa tirar, não, ué. Não, eu vou tirar, ué. Não, agora já foi feita a multa. Não precisa tirar, mas não, ué. É, ué. É, ué. Por conta do que tá aqui? É, ué. Porque não tinha na proibido de estacionar, ué. Então, mas é o seguinte, é porque as placas, ó, a Sony, quando tem placa podendo estacionar... Ah, cara, eu não concordo com isso, não, cara. Pois é, mas como é que eu vou falar? Não concordo com isso, não, porque não tem placa de proibido. Era pra ter uma placa de proibido estacionar, ué. Pois é, ué. Você vai fazer a multa? Como é que eu vou fazer? Ó, cuidado. Faz a multa aí. Não, mas vem cá, vem cá, vem cá. Vamos fazer melhor. Você tá com a família aí, né? Aham, eu vou tirar o carro. Não, calma. Você tá com a sua família. Hoje é sábado, com a multa, início de ano é ruim, né? Não, ué, mas pode... Péssimo. Não, não vamos multar o senhor, não. Qual é o nome do senhor? É o Gleice. Você é o cara que sabe das coisas. Não tem placa. Falando que não pode. Como é que não vamos multar? É o seguinte. Uma brincadeira pro meu canal. Não tô te multando. Não pega aqui na minha mão. Uma brincadeira pro meu canal. E eu falava, mas não, né? Posso ficar lá no meu canal? Não é só brincadeira, pode. É brincadeira pro meu canal, ali, ó. Meu câmera tá ali, ó. Dá um salve ali, ó. Dá um salve ali, né, minha? Tá ficando? Você é desculpa, pera aí. Eu parei aqui. Só para pra mim ver. Mas se eu parou pra fazer compra, né? Não. Como é que é? Você é desculpa, multa não. Não, calma, calma. Aí, ó. Mas o senhor parou pra fazer a compra aí, né? Hã? O senhor parou pra fazer a compra. Não vou te falar mentira, eu parei. É porque eu vi, o senhor tava no carrinho. Parei. Você é desculpa, eu não sabia. Na verdade, eu já até anotei, né? Ah, faço não. Início de ano desse, começar com a multa, né? Como é que faz? Ah, mas como é? Como é que é? Tá errado, hein? Não, parar, pode parar. Mas aí é descer alguém, né? Porque aqui é a rotatividade. Ah, tem selinho rotativo. Mas não tava mais comprando isso, não? Pois é, ué. Quando começou isso? Não? Esse ano. Esse ano. Tá, não? Esse ano. Tá cheio dos nossos aí, ó. Então? É mesmo? Tá cheio dos nossos aí, ué. Ah, não sabia, não? E agora, como é que faz? Não vou fazer a multa. Você deixou publicar o vídeo lá no meu canal, porque é uma brincadeira. Uma pegadinha. Ah, o câmera tá filmando ali do outro lado, ali, ó. É uma pegadinha, né? Você é desculpa. É brincadeira, é brincadeira, viu, amigo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí